Aqui quem fala com vocês sou eu, Breno Ítalo, e hoje eu estou de volta trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Ah, e hoje a gente vai falar sobre os aparelhos que vão receber o Android 11 Sim, sabe aquele vídeo lá, dos aparelhos que vão receber o Android 11, né, da LG? A gente foi enganado Não era aqueles celulares, a própria LG divulgou a lista dos smartphones que vão receber o Android 11 Se você está curioso, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo E comenta aqui embaixo o que você acha dessa lista A notícia que a gente vai falar aqui é do Canaltech, vou deixar no link da descrição E o nome da notícia é a seguinte A LG divulga cronograma de atualização para o Android 11 e não é nada bom 11 de março de 2021 às 10h40, ou seja, recentemente Hoje ainda, quer dizer, recentemente, olha aí Pô cara, olha só Vamos começar a ler Como era desesperar, nem todos os modelos intermediários da linha K lançados em 2020 devem receber o Android 11 Mas vou falar aqui pra vocês Os rumores sobre uma possível saída do mercado de celulares para contornar a crise Ai cara, a LG divulgou um cronograma de atualização e quais devem receber o Android 11 Olha só Nem todos os LGs da linha K devem receber o Android 11 Como o K41S, K61 e K51 É galera, infelizmente Talvez isso não aconteça Talvez o Android 11 não vai atualizar para o LG K41S, K61 e K51 A lista cita apenas os mais recentes Que é o K42 e o K52 Ou seja, lá na gringa É diferente os nomes O nome verdadeiro mesmo é O nome normal aqui do Brasil mesmo é K52 e K62 Normal Que foram previstos para serem atualizados O K52 e o K62 A partir do quarto bimestre de 2021 Ou seja, no final deste ano Quando o Android 12 será oficializado Ou seja, se você tem um K52 aí Espera até o final do ano para atualizar ele É chatinho É chatinho isso Outro aparelho que também ficará apenas para o final do ano É o LG Wing Que é aquele aparelho lá com a tela giratória Que foi lançado em setembro de 2020 E também, surpreendentemente Os topos de linha LG G8X E LG G8S Tink Lançados em 2019 Estão previstos para ganhar o Android 11 Vai ser a partir do segundo trimestre deste ano Para o LG G8X E a partir do terceiro trimestre No caso do LG G8S E por fim, a linha Velvet Também vai chegar o Android 11 para ela Principal lançamento da LG em 2020 Tem previsão de lançamento até abril este ano Fale lembrar que o cronograma apenas afeta a versão com 5G Que traz processador 765G da Snapdragon A variante 4G com Snapdragon 845 Deve receber o Android 11 apenas a partir de julho E o cronograma vale apenas para o mercado alemão Mas provavelmente também pode se repetir no Brasil Até o momento Somente o LG V60 Tink 5G Já havia começado a receber o update para o Android 11 nos Estados Unidos Considerando que o Brasil só possui Além dos lançamentos aparelhos da linha K O Velvet É provável que a atualização saia por aqui Somente a partir do segundo semestre E é isso Se você tem um K41S K61, K51 Não precisa chorar ainda Assim Talvez a LG lance outra lista Falando De outros salários que vão receber Que ela não citou também No caso K62 Plus Né galera Ela não citou K62 Plus Nessa lista Que eu percebi Talvez ela lance outra lista mesmo Não precisa chorar ainda Se não aparecer eles Quer dizer Que não apareceu eles ainda Não precisa chorar ainda Ok Não sei por quantas vezes eu repeti isso Cara Eu sou muito bom Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E é isso Até mais E fui Até mais Tchau 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 Tchau